Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo de hoje sem energia, Fushiguru Toji do Darui. Então sem mais enrola, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, eu assisti essa obra linda, mano, essa maravilha dessa luta contra o Gojo na segunda temporada que teve aí, né? Inclusive eu tô assistindo, tá? Todos os dias, todos os dias, não, perdão, toda semana quando tem lançamento, né? E os episódios semanais aí do Arco de Shibu, que tá muito foda, inclusive o último EP, mano, foi muito foda, em live. Então o link da Twitch, onde eu faço as lives aqui na descrição, mais links importantes na descrição. Então se mais enrola, vamos escutar isso aqui? Vamos, 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 deixa eu trocar. Vai Daru Yamasta! Vai Daru Yamasta! Ele é tão foda que ele realmente fez isso, né? Ele é pouco a pouco foi desgastando ali o Satoru Gojo, sabe? Mano, ele é muito gênio, velho, que verdade. Não tendo poder, me aprimorei, não dá pra prever o que eu preparei. Dentro da barreira, chão, o caminho solta, cumprida. Mas duvido que vocês sequer cogitaram que quem tá vos caçando não tem um pingo de energia. Me contrataram pra cazar, o meu ovo vai ser cazado. Não me importo de matar, se no final eu fumo em pago. Não me importo de matar, se no final eu fumo em pago. Com dinheiro na mão, a morte é seguro. Essa caça a dor, se amarras, eu te fumo em pago. O meu plano é perfeito, você não pode adesivar, atravessar o seu peito. Nem consegue me acompanhar, se no final eu fumo em pago. Não me importo de matar, se no final eu fumo em pago. E serão amaldiçoados Sua ideia é tão limitada Energia amaldiçoada Que os outros sentidos são quase nada Não se esqueça disso No seu corpo há várias maldições Seria bem difícil Não sei o que acontece Nossa morte é só por isso Atradeça sua mamãe e papai Por continuar vivo É para continuar Mas que porra é essa? Como você ainda tá vivo? A técnica reversa Acho que você tá delirando Isso vai ser um trabalho à parte É que guiar nunca começa de verdade Isso é muito bom É verdade É verdade Muito bom, muito bom. Muito bravo, véi. Eu senti acabado. Caralho, que final foi? Espera. Porque ali na luta contra o... O Gojo, ele fala do filho dele, vai crescer. Tanto que o Gojo vai atrás, vê o Megumi ali e tudo mais. E aí ele fala do Megumi e tudo mais. Mas fala do Megumi, enfim, o Megumi é pequenininho. Aqui no final, então, ele reviveu, mas o que foi que reviveu ele? Apesar que aqui não fala. Até eu vi de novo. Aí ó, não vai ser legal. Mano! Isso, e ele falou isso aqui. Tentou trazer de volta ele, não vai ser legal. Até porque o corpo dele aqui tá falando não é normal. E também que ele foi ver o... Parece que ele foi ver... Parece não, ele foi ver o Megumi. Ou ele encontrou o Megumi. É isso? E aí ele pega e fala... Ah, então você não se tornou um Zenin. Porque se você tivesse se tornado... No final das contas, eu teria te empatado, não foi? Mano, a cara do Megumi, gente. Sério, olha isso aqui. Mano, a cara dele. Caralho, nesse encontro. Nossa, perfeito. Segunda melhor parte pra mim. Porque aquela parte ali, quando ele chega ali com o Getou. Que o Getou tá achando que o Gojo tinha ganhado. E aí ele dá uma balada. Mano, eu... Gente, eu não acreditei, cara. Apesar de reagir várias vezes às músicas, sabe? Na hora você não lembra quando você tá assistindo. E ali lá eu tava torcendo pra mim. Juro pra você, mano. Tava torcendo pra mim. Falei, não, menina. Deixa a menina ficar mais viva mais um pouco. Daqui a pouco, quando o Getou tava conversando com ela. O Getou fala, não, vai pra casa. Daqui a pouco a menina toma uma balada na cara. Era o Koshiguro, mano. O Koshiguro, é claro que eu tô aqui. Porque eu matei o Sator Gouji. Então essa parte ali que ele fez aqui. O Daru e cantou na música pra mim. Ficou uma das melhores. Eu gostei bastante. E esse finalzinho aqui pra mim, velho, foi a segunda melhor parte. Cara, ficou muito bom. Mano, então ele encontra o Megumi. Ele encontrou o Megumi. Ele reviveu e foi encontrado. Meu Deus, meu Deus, mano. Eu tô surtando muito. Porque esse arco de Shibuya que tá chegando. É um arco muito hype. Sabe? Mano, no último, eu surtei muito. Principalmente pela forma como terminou. Então, cara. Sonsaço incrível. Edição impecável. Perfeito. Eu gostei demais. Então já deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Mais sugestões? Aqui nos comentários, hein? Até a próxima. Tamo junto, hein? Tchau.